É o Pernambuco que tá chegando, viu? É o Pernambuco que tá chegando, é o Pernambuco que tá chegando, viu? Aê, 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 aê. Traba o mundo, chama o porte, chama aeteja do chão, chama o rapaziada Compra o mundo na rua, de cabeça picada, de novo a polícia Droga la fora de late na foto navolle, CNC, row protected Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.